Bom, nós já mostramos recentemente que o governo federal anunciou o aumento do salário mínimo para 2018. O que a gente fez? Muita gente fica perguntando, será que foi suficiente? Será que não foi? Nossas equipes foram para as suas conhecer histórias de quem vive com salário mínimo para ver se na hora de colocar na ponta do lápis se esse aumento realmente vai fazer diferença ou não na vida do trabalhador. É só falar em salário mínimo que muita gente já tem a resposta pronta. Não dá para quase nada. Nem a metade do sustento. Quanto você acha que deveria ser o salário mínimo hoje do brasileiro? Eu acho que acima de 2 mil. No mínimo, no mínimo pelo menos 2 mil. Apesar de nem chegar perto do desejo da maioria dos brasileiros, o governo federal anunciou o reajuste para o salário mínimo de 2018. Sai de R$ 937 para R$ 979. Mas será que para melhorar as condições de vida do trabalhador, R$ 42 são suficientes? R$ 42 só é pouco, né? Parece gozação, né? É gozação, né? Só pode. Não vai ajudar basicamente em nada. Eliana ganha um salário mínimo por mês. Ela mora com a filha e os netos. Todos dependem dela. A servente de pedreiro conta que nem vai dar tempo de perceber o aumento de R$ 42. Os valores das contas já subiram antes mesmo do reajuste salarial. E o que já subiu? O arroz, o feijão, o leite, o pão. Agora o que a gente vai fazer com esse aumento? Queria fazer, pagar para ele R$ 950 por mês. Queria fazer um teste para ele sobreviver com esse dinheiro. Este economista também acredita que o reajuste não deve trazer impacto significativo ao orçamento do trabalhador. Para deixar as contas em dia, o jeito é manter o controle dos gastos. Do ponto de vista econômico, 4,3% está maior que a inflação informada pelo governo. Então, o trabalhador teve um ganho real perante a economia de poder de compra. Mas que na prática, na realidade, cada um tem a sua inflação pessoal, que é o comportamento dos seus gastos, e aí R$ 42 realmente não ajuda muito. A palavra de ordem é sempre planejamento, orçamento em ordem, enxuto, procurando segurar o máximo que dê aos gastos para não faltar dinheiro no final do mês. Ele falou que não ajuda muito, eu diria mais, não ajuda praticamente em nada. Um levantamento do Diese, que é um instituto que faz pesquisas, fez uma proporção do que seria o ideal de um salário mínimo para uma família com 4 pessoas. O ideal para todo mundo viver com tranquilidade, com qualidade de vida, R$ 3.899,00. Ou seja, 4 vezes o valor do salário mínimo aprovado pelo governo. Resumindo, meu amigo, vai ter que continuar rebolando porque o salário mínimo está indo de mal a pior. Esse país está cada vez pior, infelizmente. Essa é a nossa situação.